ASMR Maria CV O vídeo a seguir contem sons relaxantes satisfatórios e vicios pode causar efeitos colaterais como sonolência, a epi os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais graves, sono profundamente íntegos Hã? O que foi? Por que você está coçando a sua cabeça desse jeito? Pegou uma alergia? O que aconteceu? Meu Deus Você pegou piolho? Você pegou piolho? Meu Deus, amor Como assim? Você pegou de quem da sua prima? Da clarinha Você pegou piolho da clarinha? Meu Deus, será que você vai me passar piolho? Você quer que eu te ajude com isso? Eu não sei como fazer Eu não sei o que eu posso te ajudar É piolho, piolho, piolho Eu não vou tocar nisso Eu não vou tocar nisso Tá bom Agora você está falando que só porque eu sou sua namorada Eu tenho que te ajudar a armar desses bichos Eu não sei, eu não tenho piolho Já passou a minha fase de ter piolho Quando eu tinha piolho minha mãe passar Coca-Cola, vinagre no meu cabelo Eu não sei o que eu posso fazer Olha Eu tenho uma pinça de sobrancelha Eu posso tentar Tentar, 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 tentar E tirando um por vez, entendeu? Tirando, tirando, tirando Eu posso tentar fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo Porque a gente tem que passar na farmácia Comprar aquele pente fino mesmo, sabe? E aí a gente pode tacar Coca-Cola, na verdade Porque já A tecnologia nas coisas já evoluíram Tem agora uns remédios específicos para piolho Que não são tão caros A gente pode tentar comprar Você vai comprar, eu não vou gastar mais dinheiro com isso Tá bom Ai, ai, que nojo Pelo amor de Deus Mas tá, vou tentar tirar agora com a pinça E não sei o que dá para passar no seu cabelo A gente pode ir pensando Eu tenho essa pinça aqui que eu uso para tirar minha sobrancelha, né? Inclusive, você tá precisando fazer a sua Porque da última vez que eu fiz Você ficou reclamando, falando que doía, que não sei o que Mas agora, olha como que tá Olha como que tá, olha como que tá Você vai lá e faz o seu barbeiro e ele deixa tudo Tá toda cagada, toda torta Barbeiro não é design de sobrancelha Ele pode dar uma limpada, né? Pode dar uma ajudada, mas... Não, mas assim, se você falasse para mim Que você gosta da sua sobrancelha desse jeito Aí eu não ia falar nada Porque cada um gosta da sua sobrancelha Mas aí você vem para mim e fala assim Ai, amor, não sei o que Tá bom, tá bom Eu já me dispersei Já tô falando de outra coisa Mas vamos fazer a sua sobrancelha um dia Tá? Depois eu tiro essa espiola agora Na verdade, não vou ser isso Eu só vou conseguir tirar tudo, né? Porque eu tenho um olho míope Você sabe que eu tenho um olho míope Eu tenho um olho míope, então... Esse aqui, esse aqui é míope Esse aqui é bom Não sei o que acontece É meu olho, você sabe disso Então, não sei se eu vou enxergar eles São tão pequenos Ah, não, meu Deus, eles estão gordos Deve fazer um tempo que eles estão na sua cabeça É porque eles estão muito gordos Ai, meu Deus, depois eu vou ter que limpar o chão do meu quarto Você vai limpar o chão do meu quarto Porque eu não vou limpar assim Infestadas de lente, de pior ou não Você sabia, né? Que quando eu tinha a sua idade Sua idade não Quando eu tinha a idade da clarinha Eu tinha muito piolho, eu tinha muito piolho Eu tinha muito, 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 muito Chegou um ponto Que a mãe passou tintura no meu cabelo Sério, passou tintura no meu cabelo Pra matar, pra matar todos eles A gente vai ter que pintar seu cabelo Vai ter que pintar seu cabelo Nossa, eu sou uma ótima namorada Você tem uma ótima namorada Porque todas as minhas amigas nunca fariam isso Nunca fariam isso A não ser se fosse pra mãe, pro filho ou pro irmão E tem que ser um irmão bem gente boa Senão elas não iam fazer tão bem Um irmão que elas lhe dão muito bem Senão não ia acontecer Senão não ia acontecer Nossa, pro namorado Nunca, nunca, nunca Não, não é minhas amigas são ruim não Você que tem problema com as minhas amigas Eu não tenho problema nenhum com seus amigos E você, nossa, qualquer coisa que minhas amigas falam Você já fala Ai, as suas amigas Não tem nada com elas Nossa, pelo amor de Deus É um relacionamento tóxico Eu tô tirando seus piolhos Você vai falar mal das minhas amigas Ah, pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, Gabriel Você toca Eu tô arrancando seus piolhos Nem tem cabelo Tá quase calvo E ainda que é calvo E ainda que é calvo Não sei Eu não sou uma namorada muito boa Por perguntar a idade do meu namorado Por não saber a idade do meu namorado Mas é essa que você tem É essa que tira seus piolhos Então não vamos reclamar, né Não vamos estar reclamando Sério Depois vai voltar tudo pra sua cabeça Pior, vai ir pra minha cabeça Que eles vão começar a se aventurar na minha casa Porque nem pra gente fazer isso na sua casa, né Pelo amor de Deus Não sei, sério Eu tô começando a achar que esse relacionamento é tóxico Tô começando Você tiraria meus piolhos? Tiraria? Sim ou não? Vai, pergunta rápida Resposta rápida Com o que você tá pensando pra responder Eu tô tirando seus piolhos Tem que ser relacionamento equilibrado Se eu tiro seus piolhos Você tem que tirar os meus também É assim que funciona, gato É assim que funciona Tem que ser recíproco as coisas aqui Não é só amor que é recíproco É se eu iria limpar a sua bunda Você tem que limpar a minha bunda Se eu for, cuidado Você é bêbado Você tem que cuidar de mim bêbada Eu não bebo No caso eu não bebo Mas se eu bebesse Você ia ter que cuidar Se eu for ficar com você no hospital Você tem que ficar comigo no hospital Ok, que eu já tô subindo o nível da coisa Mas é pra você ver que são todos os casos Todos os casos Todos os casos Todos os casos Se eu fosse fazer uma tatuagem sua na minha bunda Você tem que fazer uma tatuagem minha na sua bunda Entendeu? Inclusive eu acho uma boa ideia, viu? Você fazer uma tatuagem com o meu rosto Ia deixar essa sua bundinha de grilo mais bonita Mais bonita, mais bonita, mais bonita Mais bonita, mais bonita, mais bonita Bonita, mais bonita, mais bonita Bonita, 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 bonita Olha, eu acho que já tô dando uma amenizada Porque olha, eu não tô mais vendo tanta almeia assim Tanta almeia Almeia, almeia, almeia Almeia Tá ficando melhor? Tá, para de se mexer Para de se mexer Abaixa aqui a cabeça Pra eu tirar lá de trás Nossa, vai ver a clarinha Toda vez que você ver a clarinha Você vai pegar a pele de novo A mãe tá tirando Que eu não sei não, né? Sua tia é meio responsável Não, eu adoro sua tia Sua tia é uma amor de pessoas Traz doce pra mim, acho muito legal O doce meio ruim, é meio ruim Mas o importante é a intenção, não é Não é se é bom ou ruim Às vezes eu como, o importante é eu comer Mesmo não gostando, eu como E gosta da sua família Ai, vai começar com esse papo agora Pelo amor de Deus, vai ficar quieto Só deixa eu tirar seus pioros Relaxa, calma, dormida Dorme, dorme que assim que você acordar Você não vai estar com mais pioro nenhum na sua cabeça Pioro nenhum, pioro nenhum Sério, levanta as mãos pro céu E agradece a namorada que você tem todo dia Você vai pra cama Escreve meu nome em um papelzinho e fala Eu amo ela, sou feliz e grato por tê-la Porque senão eu vou embora Sério, porque as coisas que eu tô me submetendo a você É tirando Piolho de macho Macho adulto ainda tem pra ser uma criancinha bonitinha Pequenininha, caraquinha Caraquinha não é, né? Mas você é caraquinha Ai, eu adoro a sua cara Tô só brincando com você Sabe que eu te amo Sabe que eu te amo Ai, caiu até um piolho no seu nariz Aqui lá Peguei Vai pisando no piolho Vai pisando Pisando, pisando, pisando Dança um samba em cima do piolho Eu não sei dançar samba, infelizmente Não sei, você sabe Sério, você fez aula de samba? Nossa, você não recutou isso Com quem? Com a sua ex-namorada Ela é zambista? Ai, entendi Me mostre uma foto dela Eu quero ver Nunca me mostrou essa menina Como assim já mostrou? Eu não lembro Agora vai me fazer de louca Fala que eu não lembro Entendi Você vai ver que eu vou raspar essa sua cabeça Raspar essa sua cabeça Quer dizer, fica lembrando da sua ex-namorada Eu falei de samba, já lembrou dela Podia pensar outras coisas Cultura do Brasil Muitas outras coisas E vai pensar nela Deixa eu ver Vai pesquisando aí, me mostra Tá doendo É pra doer mesmo É pra doer mesmo É pra doer mesmo Eu vou tirar o seu couro com essa pinça Vou tirar o seu couro com essa pinça Olha, eu tô começando a ficar irritada, tá? Eu tô começando a ficar irritada Você tá me estressando Porque olha o que eu tô fazendo Você tá falando da sua ex E eu desisto A gente vai Vamos tentar passar um produto Pra ver se mata tudo E sai no banho, né? É que eu não sei Que dá pra passar na sua cabeça Que dá pra gente jogar logo em gel Que dá pra gente jogar logo em gel, né? Pode ser que dê certo Eu tenho esse álcool em gel que inclusive ele é muito cheiroso Então se os piolhos não forem embora Vão ser porque eles se sentiram em casa Porque tem cheirinho de casa É muito cheiroso 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 Espero que os piores gostem Mentira Espero que eles não gostem, né? Que aí eu ia embora Cheirinho de gelo 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 de gel Não tá dando, não tá dando, não tá dando, eu acho que esses piores são resistentes, ou eles gostaram do cheiro, né? Vamos tacar um exona, nunca te abandona, né? Um desodorante. E aí talvez o alumínio que tem no desodorante mate eles, vamos ver. Não vamos ter exona, vamos ter esse aqui. Parei de usar esse desodorante sem spray, sabe que... Porque é spray que fala, não sei. Porque eles colocam alumínio no seu corpo, não sei se é verdade, deve ser, né? E aí eu só uso os que não tem alumínio na composição, no caso. Porque tem os, é o Alon que também tem. Então fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Que eu vou passar agora, é tudo isso, 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 tudo isso, isso. Vou passar esse negócio inteiro na sua cabeça, pra ver se mata eles de vez, mata eles de vez, mata eles de vez. Espero que mate, se não mata eu vou ficar triste. Mentira, eu tô cagando, né? O importante é, não passa pior pra mim. Vai, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Espalha, 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 mata, mata. Olha, parece que tá funcionando, viu? Esse aqui não tá nem mais andando. Vou jogar em cima dele. Morre, filho, morre. Morre. E eu até pensei de passar aquele vento de parada, mas eu acho que não ia ser muito saudável. Né? Vai que dá uma alergia, piora toda a situação. Não queremos que piore. Na verdade, se você continuar falando com a sua ex, aí eu vou querer que piore sim. Eu vou fazer questão que a situação piore bastante. Eu vou tacar leite na sua cama. E aí você vai sentir cheiro de coisa podre. Não vai saber de onde tá vindo, mas na verdade é o leite que eu toquei na sua cama que tá apodrecendo. Só bem tranquila, bem tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tá bom? Só não me entenda. Que hora que eu tô fazendo por você? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Passou só mais um pouquinho. Pronto, senão a gente vai morrer sem oxigênio aqui Prontinho, tá? Agora vamos lá na farmácia comprar um pente fino e um remédio Eu cheguei e falei, moço, se a criança e a velha e calva tá com piolho, o que a gente faz? E aí eu acho que eles vão dar uma solução Eu espero, pelo menos, espero, espero, espero Se não der eu vou ficar muito Eu vou terminar com você no caso Porque eu não vou ficar com o namorado que tem piolho Porque quem passa piolho compromete toda a minha carreira Porque aí eles vão ficar sugando meu sangue da cabeça E eu preciso da minha cabeça pra trabalhar Eu preciso dela funcionando com todo o sangue que ela tem Todo o sangue, todo o sangue Tá bom? Então vamos lá Só comprar e matou a catoria expedida Daria ver com a gente tipo Amarcos Andrade, Tergue Silver, Andrei, Cleo, Marés Oliveira, Henrique Milheiro, Pedro Fã, Rodrigo Roberto, Jefferson Andrade, Fabio Brasheiros, Gabriela Alves Amarcos Andrade, Fabio Brasheiros, Gabriela Alves